E aí galera aqui é Rony K trazendo o primeiro vídeo do canal IRKGAMES e eu tinha um canal cara que era o IRON GAMES e preferi excluir ele lá, não tava dando certo tinha bastante inscrito lá, 150 não é bastante não mas eu tinha um inscrito fiel lá mas cara deu um problema lá, eu fiz tão pessoal entendeu não fiz continuar com o canal não e decidi montar esse aqui então vamos lá, hoje eu vou tá voltando aí, vou trazer jogos aí de MC5, FPS, blogs eu queria gravar aí, vou tá gravando aí pra vocês verem e tá, vamos falar aí, começar tudo de novo, como se estivesse montando o canal é praticamente, tô montando o canal agora então vou começar do zero e tô aqui com o modem.5, um jogo, pode tá jogando aí no Android, em PC minha plataforma é PC, então vou falar sobre PC é um jogo que consiste em sete categorias, sete classes que é assalto, pesado, sniper, apoio, caça de recompensa, sapador e recompensa beleza você começa com esse jogo, você começa com a classe assalto, com a primeira arma que é compact, sem pico, sem punho, sem pente, sem mira, sem nada conforme você for jogando, você vai desbloqueando essas classes aqui e se você abrir um pacote de Elite, que é o que você vai ganhando durante as partidas também e com a águiazinha, você tá, pode tá conseguindo comprar esses pacotes, entendeu de Elite e, eu tenho aqui, com as águiazinha, você pode tá comprando esse pacote de Elite e melhorando sua arma e conseguindo um fit melhorado você pode tá comprando mais ela ainda pra ela ficar melhor pra você bater de frente com os cara leve liga 120 ou os cara pro, beleza é... eu tô level 120 sou do esquadrão AM1 o Niki tá fazendo de viúva aqui mas eu sou lá do esquadrão AM1 é... nunca participou de torneio em 1 e não sou pro sou um cara que apenas joga pra se divertir com a galera da AM1 aí e com meus inscritos que era do outro canal, beleza então era isso aí que eu ia falar é... eu posso tá falando pra vocês que tá começando agora que não tenha jogado nenhum outro tipo de FPS começa no modo campanha pra você conhecer a jogabilidade do jogo entendeu aqui na configuração você pode tá colocando uma sensibilidade que você você vai conseguir jogar melhor você coloca a minha fica aqui em 51 e 54 é a que eu consigo jogar, beleza você pode tá entrando com a conta sua do Face ou com a conta normal da sua da Windows, beleza é... você pode tá colocando o idioma que você quer se você fala em inglês ou outra língua é que é bem difícil, né beleza aqui mais minha APR aqui AKM4 entendeu você pode tá ocupando sua arma você vai jogando o jogo você vai entendendo mais sobre isso sobre subir KMs é... com kit melhorados se você não tem um kit melhorado amarelinho pra tá melhorando essa arma e eu tô em KM4 tô na... na... KM5 é... KM... é... KM5 tô na Recon KM5 é... KM4 aqui na... e... pô... eu vou tá trazendo aí trazendo mais vídeos aí falando sobre cada tipo de arma se nós gosta se você não gosta é explicando pra que tipo de... cada classe serve tá ligado? qual é... é... a armadura pra que serve cada tipo de armadura e eu tô aqui com a armadura aqui que é a armadura de... aí aqui tem vários tipos de armadura que você vai desbloqueando conforme o tempo se vocês querem saber mais sobre ela vocês descem aqui embaixo link na descrição qual é a habilidade qual é o que que ela oferece pra... pra ti se combina com o seu tipo de jogo beleza? e... vou tá trazendo aí vídeo com cada tipo de classe as classes que eu mais jogo as que eu não jogo as que eu gosto as que eu não gosto as que eu consigo jogar bem as que eu consigo... eu jogo horrível pra caramba vou tá trazendo os vídeos que eu trazia no antigo canal entendeu? então beleza galera aqui só é um tipo de apresentação apresentação do jogo que eu vou continuar gravando vou tá gravando também sobre outros FPS que vocês vão ver em outros vídeos beleza? então valeu, curte aí deixe seu comentário embaixo que ele é meu Skype deixe aí embaixo aí no comentário que eu vou tá deixando meu Skype aí também é... compartilha o vídeo vocês vão tá ajudando na divulgação do canal beleza? valeu galera fui, aqui fui Rony K do canal RK Games valeu!